Música Olá amigos da Náutica, olá louco por barco. Eu sou o Guilherme Códia, consultor técnico do Grupo Náutica e estou aonde eu mais gosto. A bordo de uma embarcação, claramente navegando e aqui em Angra dos Reis. O dia hoje não está perfeito, mas vocês vão entender que talvez seja até melhor assim. Eu estou acompanhado, na verdade estou como convidado do Marcelo Sestini, que representa aqui agora a Marine Express, que nos convidou para conhecer, fazer essa navegada e a gente saber essa história na real. Marcelo, vamos testar o Sea Keeper. Então, armamos aqui taças, mesas, vamos curtir um dia como todo mundo gosta de curtir. Nós estamos a bordo de uma 53 pés, mas isso aqui vai valer se você tiver um barco muito menor, de 30, 35, 40 até os barcos maiores. Marcelo, obrigado por nos receber. Obrigado a você, Guilherme. E conta aí, como é que vai ser o nosso dia hoje? Hoje a gente vai fazer um passeio, a gente vai sair, aqui nós estamos saindo do Porto Aquários. O dia, como você falou, está melhorando, já choveu para burro hoje. Ventou demais ontem à noite. A gente colocou o equipamento Sea Keeper, que é o nosso objetivo, o nosso foco, é mostrar o dia navegando com o equipamento de estabilização Sea Keeper, que vou dizer para você, nos últimos quatro anos, que é cinco. Quase cinco. Quase cinco, né, que nós temos, começamos por causa de um boat show. De um boat show, do Rio Boat Show. Do Rio Boat Show, para apresentar para os clientes. Eu, sinceramente, no início, um pouco incrédulo. Eu acho que é por isso que a gente está aqui. Tem muita gente que quer saber, é bom, não é? Vale o investimento, não vale? Que barco? Todas essas coisas a gente quer responder aqui hoje. Exatamente, mas olha, nesses últimos anos, depois a gente vai estar um pouquinho mais à vontade aqui, vocês vão ver as imagens, a gente participando, fazendo churrasco, tudo que a gente faz. Para o drone, para o pessoal entender essa dinâmica. Exatamente, aí vocês vão ver que realmente o equipamento faz uma diferença muito grande. Agora, por exemplo, a gente está passando aqui, tem uma ondinha lateral, né, de um barco que passou. Estamos em Angra, obviamente, é calmo. Aqui, a grande diferença em Angra são os barcos que passam. Você pega um final de semana com milhares de barcos, barcos grandes, e você não consegue ficar parado, sem te atalhar. Você para no lugar, tem cinco minutos, serve a bebida. Isso já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com vários de vocês. Vem aquela marola, passa aquela 50, 60 pés a 20 nós e é o caos. Isso é verdade. Exatamente. Aqui você vê o equipamento funcionando, né? É, está ligado aqui, está ativado. Aqui ele dá o ângulo de quanto o barco está rolando. Ele, normalmente, esse equipamento, você vê um hall de um grau, um grau, dois já te incomoda. Para entender o nível da coisa. Dois graus, quando você está habituado a ficar estabilizado, dois graus já começa a incomodar. Marcelo, o pessoal, então, entender, vamos estabelecer algumas coisas para matar as principais dúvidas e as charadas que o pessoal tem sobre a estabilização, sobre o C-Keeper em si. Como ele funciona? Qual o princípio de funcionamento de um estabilizador como o C-Keeper? O C-Keeper é um estabilizador giroscópico, né? O princípio é mais ou menos como se fosse da bicicleta, né? Ou da motocicleta. Você anda em equilíbrio porque a roda gira, né? No caso, o estabilizador é a mesma coisa. O estabilizador tem um giroscópio, uma bola que gira. À medida que o barco vai se movimentando, ele cria um momento angular. Esse momento angular, o C-Keeper anula. Então, ele faz como se fosse um contrapeso, né? O equipamento vira, ele faz o contrapeso, ele volta. Isso, o software, através de muitos e muitos C-Keepers instalados ao longo da história da C-Keeper, né? A gente fala em... Hoje tem mais de 9 mil C-Keepers instalados em diversos barcos no mundo todo. Eles têm uma coletânea de softwares, né? De movimentação de como um barco se comporta em relação ao mar, né? Para vocês entenderem. Toda vez que a gente vai fazer uma aplicação, você envia para a fábrica uma série de formulários. A fábrica nos Estados Unidos é uma fábrica... Com as informações da embarcação ou do objeto. É, qual a boca, qual o comprimento, qual o peso, altura, enfim. Material. Material que ela é feita, enfim. Uma série de situações para que a fábrica possa fazer uma estimativa de qual equipamento é adequado. Sempre a C-Keeper considera que o ideal é 95% de estabilização, ou seja, acima de 90% de estabilização sempre. Ela sempre dá esse contexto. Isso não significa, por exemplo, em algumas situações a gente ter um barco que só vem aqui em Angra, pode ter um estabilizador menor. Pode, né? Mas em uma situação diferente, Angra, Guarujá, né? Aquilo que um estabilizador menor pode entregar aqui, não vai entregar no Guarujá, por exemplo, que é um lugar que balança no sul do Brasil, que é um lugar que balança. Então, por isso a C-Keeper sempre se preocupa em dar o máximo de qualidade no equipamento, na performance do equipamento dela. Entendi. Então é um trabalho que não é só feito pela Marina Express. Marina Express faz a captação técnica, uma análise prévia, preenche toda a burocracia técnica, vamos chamar assim, da C-Keeper. Eles fazem análise detalhada, encaminham e aí vocês estipulam, vamos dizer assim, aí vocês têm condição de soltar a proposta técnica e comercial até, porque qual é o modelo que vai ser adequado. E dentro da proposta comercial que a C-Keeper manda para nós, aquilo que é possível ser aplicado, ela nos dá as capacidades, né? Quantos graus, qual a capacidade do mar, que é o tipo de força de mar, força 1, força 2. Até mesmo na região do planeta que você vai navegar. Exato, exato. Porque é diferente o que eu vou usar na Inglaterra, que tem o mar, e o que eu vou usar no Mediterrâneo. Perfeito, ou a mesma coisinha em Angra, ou Guarujá, Rio de Janeiro. Não é aleatório, é uma coisa bem estudada. Exatamente. Além disso, a C-Keeper disponibiliza um software, que é um software, depois eu vou mostrar para vocês, é um aplicativo, você pode, tendo dúvida ou alguma coisa, você pode fazer o seu input, você como consumidor, coloca seu nome, Brasil, etc. E você põe no seu barco, você deixa lá, gravando. No final, a C-Keeper vai encaminhar isso para nós, e nós vamos receber o input de que você tem o desejo de ter um C-Keeper. E você já me passou o seu C-Trial, o seu... Perfeito. O seu, como é que fala? Como o seu barco comporta naquela região do Sena Velha. Que é o seu, vamos dizer, é o seu... É o seu passeio. É o datalog do passeio. Por isso que a C-Keeper é tão diferente em relação a qualquer outro fabricante. Isso eu não sabia. É, eles têm isso de todas as fábricas e todas as marcas do mundo. Legal. Então, desde refits, né? Nos Estados Unidos é muito comum o refit, porque o barco, principalmente barcos pequenos, né? Nos Estados Unidos, o que a pessoa faz nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos vende muito C-Keeper pequeno. É verdade. Porque o cara compra uma trintinha... A gente vê isso no Miami Boat Show. É. Você entra lá, 30, 35, 40, tá todo mundo, você abre ali, o C-Keeper tá lá dentro. É incrível. Eu já fiz até vídeo sobre isso, é muito legal. Aqui no Brasil, com até pela mudança de moeda, opção de coisas, os barcos menores, eles estão tendo valor agregado cada vez maior. É. Começa a se justificar. Um C-Keeper, ele começa a custar na faixa de 100 mil reais, 120 mil reais, né? Então, a gente estava já falando de um barco de 30 pés. Hoje, um barco de 30 pés no Brasil custou 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. É. Um 33 pés, né? O valor agregado realmente tem ajudado nesse sentido. Um barco de pesca mais sofisticado, mais premium, pra quem realmente vai pescar, né? Sim. Não estou falando de um barco de pesca, estilo pesco-passeia. E, Marcelo, qual o tamanho de barco, né? A gente está falando, o mercado americano é bem, vou chamar de bem louco, né? Eles são bem fissurados nisso. É, bem diferente de nós, exato. E que tamanho de barco o C-Keeper se aplica? Tem aplicação, tem modelos pra atender? É. O C-Keeper no Brasil, ela começou com a Zimuth. Os barcos, eles, todos eles, eles tinham um contrato. Nós participamos disso, obviamente, anos atrás. Então, começaram com barcos de 60, 56, esses barcos que naquele momento, até 70 pés, eram os barcos que vinham com o C-Keeper. Atualmente... Era coisa de barco grande. Era coisa de barco grande, né? Hoje, no barco grande, todas as marcas aí, todos os que a gente pode falar, Intermarine, Schaffer, enfim, todos os grandes fabricantes do Brasil se utilizam do C-Keeper, né? Essas linhas de barcos grandes, né? Praticamente como equipamento estándar, né? Praticamente estándar, não vou dizer que todos são estándar, mas é estándar. Hoje não se admite mais uma 66, uma 70, uma 60, que você quer ter isso que a gente está tendo aqui, a gente... Já já vamos ter uma experiência, hein? Vocês estão vendo aí a câmera, acho que mais que a câmera não dá pra falar, a gente está aqui há um tempo já andando e a câmera reta, quer dizer... A gente fala, ah, mas é assim, se está em Angra, lógico, mas se eu desligar, vocês vão ver que é diferente. Não, e agora a gente vai ter uma marolinha daquela 52 ali, ó. Exatamente. E lateral, então daqui a pouco a gente vai ter uma prova aqui. Uma prova do que como funciona. Então, começou nesses barcos grandes e agora, até porque a C-Keeper foi evoluindo ao longo desse tempo, né? E ela, até também pelo mercado americano, começou a desenvolver produtos menores. Aqui no Brasil, a gente já começa a instalar em barcos de 42, né? A gente fez um primeiro fechamento, você fez aí uma apresentação da Cessa, os primeiros barcos com o C-Keeper 3, na lancha nova deles. A gente já vem falando em NX também. A gente vem falando, e aí vem as pequenas, a Victory, a Sedna, enfim, C-Keeper 1, a Schaffer na 33. Quer dizer, então a gente começa a ter um produto que era do barco super high-tech, elitizado, elitizado, pra gente vir pro mercado normal, o mercado, vamos dizer, que nos próximos anos, eu acho que o C-Keeper vai ser um produto como começou anos atrás uma antena de TV. Você tinha uma antena de TV que era caríssima e hoje em dia a antena de TV praticamente parte integrante. Agora a internet, né? E vira aquele checklist. Tem antena? Tem C-Keeper? É isso. Acabou de passar umas 52 pés ali, a marola tá chegando aqui pela nossa alheta, né? Quase lateral, mas pela alheta, pela parte lateral, mais a popa. E o C-Keeper tá obviamente ligado, vamos ver qual vai ser o efeito, né? Ele já começou a sentir e começou a atuar. Então, ó, dá pra olhar aqui, ó. A marola tá vindo aqui, ó. Vai começar a vir mais forte agora. E a gente mantém. Aqui, ó. Agora, lançou. Quando ela cria o momento, deu pra perceber claramente, ela sente como é ver a primeira balançadinha. Você sentiu a popa segurando. É, ela vai criar o momento, ó. Aí ele evita, ele compensa pra não deixar o momento fazer o rolamento. E, ó, tá aqui, ó. E as marolas, ó. Agora elas tão ficando mais altas aqui, ó. Ó. Por mais de lado. Tá aqui, ó. A marola chegando aqui, lateralmente. Então, o barco se movimenta, mas ele não rola. Né? Então, você tem um movimento e aí ele compensa pra não deixar rolar. Ó, as taças tão em cima da mesa. E eu não sei se você tá percebendo o trabalho que o skipper faz. Por que que é tão importante a estrutura do equipamento estar muito fixada ao casco? Você sentiu a pancada que ele dá lá na popa? Sim. Eu vou, que é ele fazendo o esforço pra compensar. Ele trabalhando o casco. Quer dizer, é impossível fazer uma coisa que não tenha muito estruturada o casco. Bom, a marola passou, a gente agora, ó, não sentiu lá. Foi embora. Tá pra lá. Aí eu vou aproveitar que você falou. Como é que é essa coisa, a instalação? A instalação é complicada? A instalação, eu imagino que um equipamento desse tem que ter uma instalação fiel, perfeita, né? Tecnicamente adequada. Mas aí eu, só pra... Essa adequação, ela é muito complicada de ser feita em embarcações que, por exemplo, não tem, quer instalar? Como é que funciona isso? É, no refit, a gente tem algumas empresas especializadas que trabalham pra nós, né? Que já tem toda a estrutura de como fazer, né? Obviamente, um equipamento, esse barco, por exemplo, é um barco que pesa 28 toneladas, né? Então, a gente tem um C-Keeper 6, ele acabou de segurar 28 toneladas pra cá, 28 toneladas pra lá. Então, a parte de laminação, a parte de fixação do equipamento no casco é muito importante pra que a gente tenha uma performance excelente, né? No passado, que não se tinha tanta volta, aquela história de que não se tinha tanto conhecimento, não se preocupavam tanto com a fixação. Difícil? Não é. Mas é um processo cuidadoso. A gente faz sempre com uma equipe de engenharia, de projeto. A gente sempre se preocupa de fazer da melhor maneira possível, né? Encontrar os espaços a bordo, às vezes, fazer alguma... É, pode ser um desafio. Pode ser um desafio, né? E muito pessoalmente, em algumas situações, já tive clientes que quiseram colocar em um fim de reforma. O cara pronto pra brincar no final do ano, queria mexer. Eu falei, não, segura. Ano que vem, quando o barco subir, porque realmente, estruturalmente, é importante que o barco esteja muito condicionado a receber. Não, porque senão você faz o investimento no equipamento. A gente sabe, hoje em dia, você mesmo colocou, no valor agregado do barco, ele ficou muito mais palatável. Mas é um investimento importante, a gente não pode negar. E aí, fica aquela coisa meio mal instalada, não só vai pegar mal, ele vai falar, não funciona, ou não funciona direito, o que não seria verdade, vamos dizer assim, e por uma questão mera, e pode até gerar um dano na embarcação, se não for bem instalado. Então, acho que isso todo mundo entende, ninguém vai fazer troca de pneu e parafusar três parafusos no seu carro. Eu brinco sempre o seguinte, você vai fazer uma estrutura, uma laje, você tem a tua cobertura da tua casa, vai pôr uma piscina. Se a laje não aguentar, ou se você não estruturar, vai cair. Então, o Sea Keeper, difícil não é, a faixa de instalação de um Sea Keeper de barcos maiores, gira em torno de 50 mil reais, mais ou menos. Só que sempre pensando que a gente faz uma desmontagem do barco inteiro para poder aplicar o equipamento. Bom, agora vamos fazer um segundo teste, ou melhor, vamos refazer o teste. Só para tirar a prova. Desligamos o Sea Keeper, estamos aqui no meio do canal, entre A Grande e Angra, já estamos rolando com seis graus. Sea Keeper desligado, estamos no vento e, gente, não é nenhuma grande ondulação e já dá para perceber o que faz. Exato. Na verdade, é uma pequena ondulação formada por essa listada aqui, mas como os barcos já ficam suscetíveis. Chegou a quatro, então você não precisa ficar com isso. Opa, opa, o copo. É, aqui já começa a cair tudo. É, exato. Olha lá, olha lá. Quantos graus? Olha, seis. Então vamos aproveitar agora que ficou grande e vou ligar. Se Keeper ligado. Começou a atuar. Um. Zero, um. Já mudou. Já não, já mudou tudo. É que o pessoal precisa entender o seguinte, o negócio não é no 100%, é como você falou. Tem que ser no mínimo 90% e o trabalho é feito, toda a estatística, para 95%. Exatamente. Então, 5% você eventualmente pode ter. Exato. Eu voto nos 95%. Eu também. É impressionante. Você, olha, o mais importante. Aqui, estamos no mesmo lugar. Pode ver, um, zero, um, um, dois, lento, você não se incomoda. Se passar de um, dois já começa. Quem está acostumado, começa a já ficar ruim. Ah, eu quero deixar claro para todo mundo também que não é só o grau da inclinação, mas é o grau e a velocidade que você tem. É aí que forma o problema, porque a velocidade é o que dá o momento que dá a velocidade. E você fica com o momento no barco e fica sempre, aí você não para de balançar, você chacoalha. Exatamente. Mesmo se você não tem um equipamento que tem essa capacidade de alterar o momento angular da onda, o que acaba acontecendo? Você não tem a diminuição da velocidade. Então, apesar de, vamos dizer, segurar, que não é, o Se Keeper, ele segura e segura a volta do, vamos dizer, do balanço, né? Se ele não tem essa capacidade de segurar, você vai diminuir, mas você vai continuar chacoalhando o tempo todo. Então, vamos mostrar para o pessoal como é que ele funciona a navegação. Vamos pegar essa Pro aqui, que está mais vivo. Marcelo, então, foi o seu cruzeirinho aí, cruzeirinho econômico, e vamos ver o Se Keeper atuar na curva. Quero ver se ele deixa o barco fazer tudo que você disse que ele deixa. Ok, está ativado, decolando. A preocupação sempre das pessoas é na uma velocidade um pouco mais elevada. É melhor você pegar aqui. Beleza, primeira curva boreste, curva direita, está liberado. Estou vendo que ela dá uma adernada normal da curva. É, basicamente como se ele não estivesse ligado. Exatamente. Aqui a gente está com o flap, né? Eu vou ajeitar o flap. Eu vou ajeitar o flap. Eu vou ajeitar o flap. Obrigado.